Olá galerinha do outro lado da tela, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é sobre as minhas lojas favoritas e eu vou falar um pouquinho delas e algumas comprinhas que eu já fiz e vou mostrar pra vocês. Continue assistindo o vídeo, tá muito legal! A primeira loja é conhecida de todo mundo de todas as meninas é a Marisa. A Marisa pra mim é uma loja muito legal ela tem roupas muito acessíveis baratas que cabem no nosso bolso e isso é muito bom, comprar uma roupa que é boa e econômica só que às vezes tem que dar uma procurada achar uma coisa legal porque não é toda roupa que fica legal em todo mundo eu achei um vestido muito lindo lá ele é todo preto e pasme, gente olha o preço, vou mostrar pra vocês aqui ó ele era R$89 R$29,95 e quanto que eu paguei? R$29,99 sim, gente! R$30 paguei R$30 nesse vestido eu vou colocar pra vocês verem olha como ele é lindo ele tem renda nos braços e eu achei que ficou muito lindo em mim e eu achei que valeu muito a pena um super achado e eu vou usar bastante dá pra usar tanto de dia como de noite é só colocar acessórios se for a noite, né? deixar uma coisa muito mais chique a Marisa é uma loja que eu recomendo se você nunca foi que eu acho que é impossível alguém nunca ter ido na Marisa vá lá porque tem roupas muito legais baratas além de lingeries que eu acho que é muito legal aquela parte de lingeries tem lingeries de todos os tipos de todos os tamanhos é uma loja que tem tudo tanto como roupa roupa social o legal é que tem roupa até pra gente maior pra fofinhas teve até uma história na Marisa uma vez que eu e meu esposo a gente tinha ido lá comprar e aí eu achei uma calça muito linda eu ainda vou mostrar ela em algum look do dia porque eu acho ela muito linda ela é azul com detalhe preto na lateral assim é meio social e aí eu fui ela tava 50 reais falei nossa, tá barato vou comprar achei legal ficou bonito no meu corpo aí chegou no caixa o meu esposo tava no caixa, né? e eu estava olhando o restante das coisas na loja e aí chegou no caixa a moça falou assim pra ele olha esse preço está errado está 20 reais ou seja 19,99 o meu esposo quase quase pulou, né? porque homem é assim quando a mulher economiza ele pula de alegria então ele quase pula de alegria então a Marisa é uma loja muito boa porque tem várias promoções legais às vezes te surpreende quando você chega no caixa e a segunda loja é Riachuelo lá tem bastante sapatos diferentes sapatos bonitos às vezes você acha uma promoção também muito legal tem lingerie tem roupa feminina tem roupa masculina então é uma loja que eu super indico a última comprinha que eu fiz foi essa sandália eu achei ela linda linda mesmo se eu não me engano eu paguei cerca de 100 reais nela eu achei que valeu a pena porque eu vou usar muito ela no verão e é bem confortável eu gostei muito ela tem esse detalhe branco com dourado e assim é lógico que a parte de roupa já é um pouquinho mais cara em relação à loja Marisa só que tem roupas muito bonitas também em relação ao social roupas muito bem feitas e eu gosto muito de ir na Riachuelo então eu super indico essa loja pra vocês e essa é a minha comprinha minha última comprinha lá que eu gostei muito e vou usar bastante e a terceira loja que é também a minha favorita é a Luigi Bertoli sim ela é muito legal porque tem vestidos com várias promoções tem muitas saias muitos shorts e eu gosto muito de ir nessa loja porque sempre eu acho alguma coisa legal e não foi diferente dessa última vez que eu fui gente vocês vão pasmar sim pasmem aí do outro lado eu achei é um é como se fosse um sobretudo né um casaco lindérrimo amei fiquei apaixonada por ele porque além de ser rosa ele é lindo e o preço gente simplesmente pasmem ele estava olha quanto que ele estava deixa eu achar a etiquetinha deixa eu achar a etiquetinha ele estava 259 reais dá pra enxergar aí? deixa eu ver foca a câmera não tá focando essa câmera peraí não tá focando gente mas ele estava 259 reais e sabe quanto que eu paguei? 70 reais sim 70 reais 79,99 e ele fica lindo vocês vão ver também aí olha como ele é é a coisa mais linda que eu já comprei de casaco com certeza eu vou usar bastante também e vocês vão ver aí como ficou ficou lindo né eu amei simplesmente amei esse casaco e essa loja também é muito legal porque você acha vestidos por 49,99 às vezes você passa assim pela frente da loja e fala essa loja deve ser muito cara mas não tem muitas promoções saia você encontra de todos os modelos calça gente shorts lá tem vários modelos de shorts por 30 reais então tá muito barato compensa você ir nessa loja e sempre acho uma coisa muito legal sempre acho algum produto que tá em promoção que é muito bonito como esse gente imagina ele vale realmente ele é caro um casaco assim a gente sabe que é mais de 100 reais é caro e eu paguei 70 reais então foi muito achado mesmo e eu gostei muito achei que ficou muito lindo eu vou chorar agora te dando emoção tô brincando e achei que ficou muito lindo e essas são as minhas três lojas favoritas eu gosto muito de ir nelas sempre quando eu vou no shopping eu passo por lá pra ver as novidades pra ver como que tá de roupa e quando eu posso eu compro alguma coisa lá é lógico que eu não sou gastona só um pouquinho tô brincando não sou gastona eu gasto tudo na medida certa com aprovação com ampla aprovação minha e do meu esposo eu amei fazer esse vídeo pra vocês porque eu pude passar um pouquinho do que eu gosto das lojas que eu acho muito legal e se você ainda não conheceu nenhuma dessas ou conheceu só alguma dessas vá você vai se surpreender são lojas realmente muito legais que eu recomendo e é isso meninas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo pra vocês e até o próximo vídeo